Atenção porque agora nós temos uma participação exclusiva. A mãe cuidadora da pequena Ágata de Cascavel, ela ligou para o nosso departamento de jornalismo, com vontade de expor os seus sentimentos dessa menina que foi raptada na semana passada em Cascavel e fez com que ela ficasse com um buraco sem tamanho no peito, né? Quem fala agora ao vivo com ela, Fernando Lopes, diga, Fer. Ivan, eu estou aqui com a Marta, pela primeira vez ela está se posicionando, dando uma entrevista à imprensa, colocando o teu lado da história, né? Estava conversando rapidamente com ela, a gente vê muitos comentários, às vezes até alguns comentários ofensivos contra ela, que está com a Ágata há aproximadamente um ano, ela estava me contando, e a gente vai ouvir o lado dela. Primeiramente, Marta, muito obrigado por participar do jornalismo do Grupo Tarobá, pela confiança. Conta para a gente primeiro como que foi na quinta-feira, quando a menina foi levada. Como que vocês estavam aqui, o que aconteceu? Então, na quinta-feira, que foi no dia 11, eu teria que sair, levar uma sacola para uma pessoa que tinha me ligado, uma sacola com umas roupas e tal, e estava em casa eu e meu filho Eduardo, de 20 anos. Aí, o portão estava fechado, o carro para lá de fora do portão. Aí, como meu filho, as sacolas eram pesadas, meu filho não tinha como me ajudar, porque ele estava com o joelho machucado. Aí, eu abri o portão, descia o carro para a garagem, né? Para facilitar para a gente colocar as sacolas no carro. Aí, nisso, a Ágata, junto ali comigo, com o meu filho, né? Junto com a gente. Em nenhum momento ela estava sozinha, na rua, brincando. Ela estava junto com a gente. Então, assim, aí, no momento que eu entrei para dentro para pegar uma outra sacola, o meu filho ficou para o lado de fora do portão, junto com a Ágata. Nesse momento, parou um carro e saiu uma mulher correndo do carro e já pegou a Ágata. Do meu filho ali, na frente do meu filho. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Inclusive, eu consegui, quando ele gritou, mãe, a Ágata, eu saí correndo também. E eu consegui chegar próximo ao carro. Mas, como eles arrancaram rápido, eu não consegui alcançar. E, no mesmo instante, eu e meu filho já fomos na UPS, já falamos com o policial lá. E foi isso que aconteceu. Mas ela não estava na rua sozinha, brincando, e nem portão aberto, como falam, né? Vocês viram, então? Marta, você está com a Ágata há quanto tempo? Dia 8 de março vai fazer um ano que ela está comigo. Então, assim, eu não tenho a guarda definitiva da Ágata, como muitos dizem por aí. E, assim, a guarda definitiva dela, quem decide é o juiz. Não sou eu, não é a casa de apoio, não é a família acolhedora. Então, a Ágata, eu sabia que, em qualquer momento, ela iria embora da minha casa. Mas não da maneira que foi. Porque, assim, ela, como criança, ela é uma menina muito inteligente. Tinha que ter todo um preparo para ela sair. E eu acredito que, aonde ela estiver, mesmo com a mãe biológica, ela não tem a mãe dela biológica como mãe. Porque ela se apegou muito a mim, a minha família. Eu ia no banheiro, ela me esperava na porta do banheiro, o tempo todo junto comigo. E, assim, ela tinha toda uma rotina nessa casa, né? Então, assim, a gente não tem como se apegar. Tem gente que fala para mim, manda mensagem ali dizendo, Ah, mas ela não é tua, não tem como gostar, vocês recebiam para isso. Sim, a gente recebe para isso, porque não é um filho nosso. Mas as mães acolhedoras estão sendo muito massacradas agora, no momento. Só que eu faço uma pergunta. Se não fossem nós, as mães acolhedoras, o que seria dessas crianças e desses adolescentes? Ficar num lar onde pai, mãe, tio, maltrata? O juiz, quando ele tira a criança de uma mãe, ele sabe o que está fazendo. Muitas das vezes falaram ali que ela tirou a guarda da Emily por ela ser de menor. Não, é mentira, porque nem um juiz tira a guarda de uma mãe por ser menor. Não. Tem muitas mães menores aí que criam os filhos sozinhas e cuidam muito bem. Marta, você cuidava dessa menina como uma própria filha? Não, é o que eu sempre disse. Todo mundo sabe. A Agatha, para mim, ela sempre fez parte dessa família. E outra coisa, eu sei que ela não é minha e eu sei que o juiz não dá a guarda para uma mãe acolhedora, mas assim, a Agatha, eu tenho ela como minha, entendeu? Eu tenho ela como minha e ela precisa de um lar definitivo. Eu sei que o juiz vai fazer isso, mas assim, o que eu puder lutar pela Agatha, mesmo sabendo que eu não tenho como adotar, mas eu vou lutar por ela até o fim. O que eu tiver que fazer para ter a Agatha, eu vou fazer. E outra, as pessoas estão pensando muito no bem-estar da mãe da Agatha biológica, mas elas não pensam no meu lado também, porque eu estava com uma criança, um ser humano. Eu aprendi a amar aquela menina, sabe? Ela como se... Ela é minha, é minha, enquanto o juiz não tirasse, ela é minha. E assim, eu hoje, o que eu quero da Agatha? Eu quero saber onde está a Agatha, porque eu estou preocupada com o bem-estar da Agatha, não só com o meu, não só com o da Emily. Eu preciso da Agatha, eu preciso saber como ela está vivendo, o que ela está comendo, onde está dormindo, eu preciso dessa resposta. Até, para mim, no meu ponto de vista, não sei, mas para mim a polícia está demorando demais para me dar uma resposta. Até hoje, ninguém veio aqui falar comigo, ninguém me ligou para me dizer um ponto de partida para trazer a Agatha de volta. Como que você está superando esses dias sem ela? Muito difícil, muito difícil para nós aqui, a gente vai comer, é difícil, a gente vai dormir, é difícil, porque assim, ela ficava atrás de mim o tempo todo. Mamãe, você não vai embora? Mamãe, eu amo você, mamãe. O meu filho, o meu esposo, a minha cunhada que está aqui comigo, está todo mundo difícil, muito difícil, porque é o que eu falei antes, ninguém tirou um cachorrinho, um gatinho da gente, eles tiraram uma criança amorosa, uma criança que, ela era cheia de amor, carinho para dar e a gente tinha muito isso, ela era envolvida de amor e carinho, a gente cuidava muito, muito bem, tanto que eu quero a Agatha, assim, sabe, eu quero ver a minha menina de qualquer jeito. Tem notícias, a gente tem acompanhado esse drama desde a última quinta-feira, né, a polícia passa pouca informações para a gente, até para não atrapalhar as investigações. A última informação que você tem, Marta, algum sinal dessa menina, você imagina onde ela possa estar? Não faço ideia, porque assim, um dos policiais que, do GDE que vieram aqui em casa ontem, com o oficial de justiça, até não entendi o porquê dessa visita do GDE na minha casa ontem, um deles falaram que talvez ela esteja em São Paulo, porque a mãe é de lá. Mas, assim, e como que essa menina conseguiu chegar até São Paulo com essa menina? Porque, assim, da minha parte, no momento que a Agatha foi raptada, que a gente tentou correr atrás do carro, não conseguiu, não teve êxito nenhum, eu já fui na UPS, já avisei os policiais, já avisei a casa de apoio lá. Então, assim, pelo tempo que eu fiz as coisas, não daria tempo da Emily ter fugido com essa menina, não daria tempo. Marta, obrigado. Nossa força do Grupo Tarobá de Comunicação para você, para todo mundo que está envolvido nessa história, a gente entende aqui, Ivan Luiz, conversando com a Marta, esse sentimento. Ela estava com a menina há um ano, não é a primeira que ela cuida, como família acolhedora, é o sexto, já que você cuida. Ela se doava por essa menina. E como a Marta falou, o desejo é que ela esteja bem, né, Marta? É tudo que eu quero. É o meu, assim, meu empenho é para encontrar a Agatha. Não é por mim, não é pela Emily, é pela Agatha. Eu quero muito saber como ela está, porque, assim, essa mãe dela, mãe biológica, não sabe do que a Agatha gosta. Não sabe os costumes da Agatha. Eu, sim, sei, porque ela estava todos os dias comigo, eu sei do que ela gosta, eu sei o horário que ela dorme, eu sei tudo o que ela faz, eu sei. E essa mãe biológica dela não sabe, porque essa mãe biológica dela, infelizmente, ela só colocou a Agatha no mundo no momento de irresponsabilidade dela. Mas não porque ela queria ser mãe, porque eu tenho certeza que se ela quisesse ser mãe, ela não ia ser a mãe que ela é hoje, entendeu? Ela não tem, não sabe nada da Agatha, nada. E eu sei. Marta, obrigado mais uma vez pela confiança. Nosso carinho para você, para toda a sua família. E vale a gente ressaltar, né, Ivan Luiz, que a Marta e a família, eles têm o direito da guarda temporária da Agatha. Então, eles estão no Família Acolhedora, não por acaso, já há algum tempo. E a menina, ela, aqui foi o lar instituído pela Justiça nesse período da vida dela. A gente segue acompanhando esse caso, Ivan Luiz, a qualquer novidade, a gente traz aqui no Grupo Tarubá de Comunicação. Volto contigo. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado à dona Marta também, por escolher o Grupo Tarubá de Comunicação para manifestar o seu sentimento, sua preocupação em relação ao desaparecimento que continua da pequena Agatha, aqui em Cascavel, que foi raptada na semana passada. As nossas orações também, a nossa esperança de que ela seja encontrada o mais rápido possível, são fortalecidas no dia a dia também, por mais que a gente tenha aí o sexto dia de buscas pela Agatha e até agora, segundo as autoridades policiais, nada. O que se sabe, por enquanto, é que a mãe biológica dela é a principal suspeita de ter cometido um crime.